Aí eu não posso ir no banheiro feminino? Não entendo. A administração pide o caso de que um cliente reclamou que entrou uma pessoa antes, entendeu? Uma pessoa antes, entendeu? Uma pessoa antes o que? Uma pessoa antes entrou do sexo masculino dentro do banheiro feminino. Mas não era uma pessoa trans? Era uma pessoa como eu? Não sei. Não, não era não. Era por onde? Era por onde? Não sei. Era por onde? Eu não sei. Entendeu? Aí uma cliente reclamou. Agora a gente tá seguindo ordem no shopping. Aí vocês fizeram resolver e resolvem no shopping. Não, aí eu não posso ir no banheiro. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Então qual banheiro a gente pode ir? Você tem que ter uma pessoa que está tomando ordem no shopping. O shopping, um cliente reclamou. Aí a mulher reclamou por quê? Por que entrou? Um homem. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Isso. 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 E por quê? Não sei. Mas ela é uma pessoa como eu. Como é você? Eu sou mulher trans. Trans. Isso. Certo. É... 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 É isso que eu tô perguntando a você. Isso é muito injusto. A gente sei que só poder usar um banheiro quando a gente conseguir retificar o nome. Eu volto a dizer. Então, exatamente. Orientação de quem? Do meu júri. Pois é. De sua identidade. Então... Não, não, não. Não, não, não. A mulher passou e falou só. Tem um travesti usando o banheiro e é errado. Aí vocês vão ter que questionar ela? Com certeza. De alguma forma. Com certeza. Aí ele vai querer... Vai falar a mesma coisa. Não queria ela aqui nesse banheiro, mas quem tá errado é ela. E outro questionamento também é que se uma mulher cis se sente ofendida com a mulher trans e está no banheiro feminino, porque a gente que é mulher trans não pode se sentir ofendida por ser obrigada a usar o banheiro masculino. É uma ofensa pra gente também. É uma agressão pra gente também. Rapaz, você me bugou a minha cabeça. O que é cis e o que é... Trans eu sei que é vocês. O que é cis. Essa conversa não era pra ser comigo. Tá concordo? Também. Mas automaticamente vocês eram... Entendem que quem tá errado é ela. Essa pessoa que disse que tá errado lá, é ela que tá errada. Não é a outra pessoa que trans que entrou no banheiro, não. Entendeu? Entendi. Mas... Aparentemente que esse questionamento é acatado por vocês, vocês só mostram que vocês estão concordando com ela que é uma ofensa para o shopping, a gente como mulher trans usar o banheiro. Mas é, aparentemente que a gente é questionada sobre isso, a gente é impedida por questionamento de uma mulher cis, vocês não levam a sério a dor de uma pessoa trans.